Olá, que Deus abençoe você no nome de Jesus. Nós iremos realizar a oração do Salmo 113, que é a oração forte e poderosa para todos os que estão sendo humilhados. Nós vivemos num mundo onde muita gente se acha melhor do que outras pessoas. E elas têm o costume de humilhar os outros. E às vezes nós passamos por situações que são humilhantes. Mas existe essa oração do Salmo 113. Para você que tem sido humilhado ou humilhada na vida financeira, na família, na vida sentimental, você que é uma pessoa desprezada, essa oração do Salmo 113, ela é uma benção. Antes de fazer ela, eu gostaria de convidar você, caso você não seja um inscrito, a se inscrever aqui no nosso canal. O nosso canal, ele é para ajudar as pessoas. Então, clica no botão abaixo do vídeo agora, inscrever-se. E você vai se juntar a milhares de pessoas que têm sido abençoadas. Acione também o sininho, todas as notificações. Assim você será avisado, quando colocarmos aqui, novas orações. Vamos então agora falar com Deus? Vamos orar. O importante é ficar até o final da oração. Aleluia! Servos de Deus, o Senhor, louvem o Seu nome. Que o nome do Senhor seja louvado, agora e para sempre, desde o nascer até o pôr do sol. Que o nome do Senhor seja louvado. O Senhor governa todas as nações. A Sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor, nosso Deus, que tem o Seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes, dos governantes do Seu povo. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no Seu lar e a torna feliz dando-lhe filhos. Aleluia! Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é no nome de Jesus que nesse momento nós entramos na Tua santa e poderosa presença para realizar a oração do Salmo 113, que é a oração forte, a oração especial, a oração poderosa para todos os que estão sendo humilhados. Aqui, meu Deus, diz que o Senhor livra da humilhação àqueles que buscam o Senhor. E nesse momento, meu Pai, nós estamos aqui buscando a Tua presença. Nós estamos aqui, meu Pai, buscando o Teu Espírito. Porque são muitos, meu Deus, que estão sendo humilhados por causa da situação que estão vivendo. Muitos estão passando pela humilhação de não ter condições financeiras por estarem desempregados. Muitos estão passando pela humilhação de ter aberto um negócio e agora estão fechando. Muitos estão passando pelas humilhações das cobranças, dos telefonemas, das mensagens que recebem e até das ameaças. Muitos estão sendo humilhados, meu Pai, na vida sentimental pelo abandono que sofreram ou estão sofrendo. Muitos estão sendo humilhados porque quando perguntam dos seus filhos, os seus filhos estão numa prisão ou estão atolados nos vícios. Muita gente, meu Pai, nem consegue sair de casa porque quando sai de casa os vizinhos ficam olhando e ficam comentando. Muitos às vezes, meu Pai, não tem mais vontade de ir numa festa, num aniversário ou num casamento porque a última vez que foram a humilhação foi muito grande. mas o Senhor disse na Tua Palavra, Senhor Jesus, bem-aventurados os humilhados porque serão exaltados. Então, meu Pai, eu oro por essa pessoa para que o Senhor venha tirar ela da humilhação, assim como aquele cego de Jericó que era humilhado porque vivia pedindo esmola. Mas quando ele ficou sabendo que o Senhor estava passando por perto, ele clamou, ele gritou e o Senhor mandou chamá-lo e o curou. Ele não precisava mais se humilhar, não precisava mais ser deixado numa calçada para pedir esmola. Agora ele podia trabalhar. o Senhor o tirou daquela humilhação e o Senhor também, meu Pai, seja a humilhação que for que essa pessoa está passando, ela será tirada. Pois aqui está esse Salmo, o Salmo 113, o Salmo que fala que o Senhor tira da humilhação aqueles que o buscam. Nós entregamos nas Tuas mãos a vida dessa pessoa. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Estamos certos de que o Senhor já está tomando conta e abençoando essa pessoa. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Agora respire fundo e diga graças a Deus. Muito bem, a nossa vida está nas mãos de Deus e Ele já está abençoando você, tirando você dessa humilhação. Aproveite agora e escreva aqui nos comentários do canal o seu pedido de oração para eu estar orando por você. se você não é um inscrito, vem agora se inscrever. Abaixo do vídeo você vai clicar no botão inscrever-se. Não importa a sua religião. Nós estamos aqui falando de religião, mas estamos aqui para orar por todos. Então se inscreva no nosso canal, você vai gostar bastante. acione o sininho todas as notificações para você ser avisado quando colocarmos novas orações aqui no canal. E se você quer mostrar a sua gratidão é só clicar na mãozinha no joinha abaixo do vídeo é só dar o seu like. Aproveite e compartilhe essa oração com alguém que está sofrendo com alguém que está passando pela humilhação. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus e até o próximo Salmo de Poder. queān que te abençoe e que que